Então, vocês estão prontos para ganhar muito dinheiro aqui nesse jogo? Véi, é o seguinte, eu descobri aqui uma nova forma mais atualizada, mano, de como ganhar muito dinheiro aqui no Car Park, véi. É simples e fácil, mano. Pra quem assistiu aí os últimos vídeos que eu explico como ganhar dinheiro, mano, a gente hoje vai usar aquele mesmo método, mas faltou uma explicaçãozinha, mano, que era pra eu ter dado a vocês nesses vídeos, mano, mas eu não dei por quê, porque eu acabei esquecendo, véi. Mas hoje chegou a hora de explicar pra vocês como que faz para ganhar o dinheiro e não sair com nenhuma consequência, mano. Não perder a conta, não ficar com muitas horas acumuladas, véi. Eu vou explicar pra vocês como que faz isso agora. Pra você que chegou no vídeo agora e não sabe, véi, não entende nada de como ganhar dinheiro, não assistiu os últimos vídeos, mano, você precisa ficar nesse vídeo até o final, véi. E se liga, já tô saindo aqui, ó, com a minha Lamborghini, mano, que eu consegui fazendo o quê? Fazendo esse método, né, mano? Esse método, ele é o que, pra mim, na minha opinião, mano, ele é o que mais dá dinheiro em pouco tempo, mano. E realmente, é o mais prático e fácil, mano. Não vai gastar bateria do seu celular, não vai fazer nada, véi. Não vai nem prejudicar a sua conta. Então, mano, vamos lá pro menu do game, porque vai ser lá que eu vou explicar pra vocês tudo direitinho. Então, vamos lá. É, pessoal, como eu disse, esse vídeo, ele é pra iniciantes e pra quem não assistiu os últimos vídeos. Então, o que é que você vai fazer aqui no menu, mano? Aqui no menu, você tá vendo aquele personagem ali, ó, Select Drive? Mano, beleza, tem nada ali, né, tem nada. Realmente não tem nada. Por quê? Porque eu tô com a internet desligada. Então, eu vou ligar aqui o Wi-Fi, mano. E vou, é... Fechar e abrir o jogo de novo. Vamos ligar aqui, ó, vamos ligar. Beleza. O Wi-Fi tá ligado. Agora, mano, vamos fechar aqui o jogo, véi. Acabei de fechar o jogo também, mano. E agora, eu vou entrar novamente. Beleza, eu tô entrando aqui no Car Park novamente, mano. Mas, dessa vez, eu tô com o Wi-Fi ligado, véi. E, tipo, essa informação que eu vou dar, véi, é atualizada. Então, mano, com certeza vai funcionar. E, véi, só coloca em risco uma coisa, mano. É... O jogo bugar. Ó, calma. Beleza, estamos aqui no menu. E se você olhar lá pra o personagem do Select Drive que tá aparecendo aqui, ó, o desenhinho. Mano, você vai ver que tem uma caixinha de presente se preenchendo ali, ó. Tá contando as horas, os minutos. E, mano, vai ser ali mesmo que a gente vai colocar nosso plano em ação. Você tá vendo? Tem um tempo aí contando. Então, o que é que eu vou fazer, mano? Eu vou adiantar esse tempo. Vou pegar o que é meu, porém, adiantado, mano. Sim, então... O que é que a gente vai... Como é que a gente vai fazer isso, mano? Você fecha o Car Park de novo, véi. De novo. Fecha. Volta pro menu aqui do celular. Tomara que não esteja travando muito aí. E, véi, se liga. A gente vai aqui pra configuração do celular. Configuração. Deve ter vazado aí algum comentário de alguém, mano. Beleza. Pessoal, chegando aí na configuração do seu celular, mano. Você vai procurar data e hora. Beleza, achou data e hora, mano. O que é que você vai fazer? Vai tirar do automático e, mano, vai adiantar a hora. Mas, no meu caso, vai adiantar um dia, mano. Beleza. Adiantei um dia, ó. Já passei meu celular pra o dia 10. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou entrar no Car Park de novo com a internet ligada, mano. E vou ver a mágica, véi. Você já tá ligado, né? Você já tá ligado. E é isso. Acabou de entrar aqui, véi. Calma, calma. Entrou. E, mano. Olha lá. Jete, gift. Mano, pra coletar. Se liga, se liga. Coletei, mano. E pra quem não sabe, essa caixinha de presente, às vezes ela dá 100 mil. Às vezes ela dá carro. Às vezes ela dá peças de carro. Tipo, possibilidades que você tinha que pagar. Mas não paga mais. Tipo, o farol, mano. Olha só. Deixa eu dar uma leve explicação. Você chegando aqui na pintura, mano. E passar pro lado vai ter como pitar a roda. Um window que é alvido. E, mano. Chegou aqui no Red Alight, mano. Quer dizer que é a cor do farol, véi. Essa função aí de mudar a cor do farol, mano. Ela é paga. Mas aquilo lá. Ela dá como presente pra você essa opção de mudar a cor do farol, mano. Isso é muito top. Eu vou deixar até preto pra nossa Lamborghini ficar mais chave ainda. Beleza, pessoal. Beleza. Como vocês puderam ver, mano. Essa é a minha tática pra ganhar muito dinheiro. Mas aí, mano. Só há um pequeno problema que eu vou explicar agora. Chegando aqui na data e hora novamente, mano. Se liga. Lá tá 10 de dezembro, né. Foi o dia que eu adiantei. Aí se eu... É, calma. Colocar aqui, ó. Pra regularizar tudo. Pra deixar tudo normal agora, atualmente. E, mano. Se liga lá na caixinha do meu presente, véi. Tá ligado que eu adiantei 24 horas, não foi, mano? Então, quando eu adiantei 24 horas e depois retornei, mano. O celular pra configuração padrão, normal e atual, véi. Descontou aquelas 25 horas e agora eu tenho que esperar 46 horas, mano. Entendeu como funciona a lógica? Então, o que é que eu faço pra isso voltar ao normal? Mano. É uma coisa que coloca em risco, é, sua conta, seus carros. Porque o jogo, ele dá uma bugadinha. Mas tem pessoas aí que vivem trocando de contas e não dá nada. Então, mano. Eu acho que vale a pena eu confiar, hein. Mano do céu. Agora eu vou falar qual é a tática que eu faço, véi. Você vem aqui na configuração, mano. Vem aqui na configuração e tem o nome ali. Salve e progresso. Aí você clica em salvar. Aí, beleza. Eu tô censurando aí meu e-mail, meu ID, mano. Pra vocês não... Sabe, né? Enfim. Aí, mano. Você clica aqui em save. E, véi. Espera salvar o jogo, mano. Espera salvar tudo, tá? Beleza. Após o jogo ter salvado, mano. Aí você dá back. E, mano. Não precisa fazer mais nada. Você apenas vai desinstalar o carpack. E vai reinstalar. E vai repor sua conta, mano. E quando você fazer isso, cara, o JetGift já vai estar lá pra você de novo. Mas você deve se perguntar. Mas, Alisson. Eu vou fazer isso só por 100 mil? Não, mano. Você pode ficar fazendo isso várias vezes até 2023, mano. Que, tipo, quando você terminar de fazer isso, véi. Quando você já tiver avançado muito tempo e tiver coletado muito dinheiro. Aí, mano. Depois que tiver aí umas mil horas pra adiantar. Ah, então, véi. É só você salvar a conta primeiro. E reinstalar o jogo, mano. E aí, pronto. Aí tudo já vai ter resetado. Não vai ter mais que esperar mil horas, mano. É isso, véi. É isso. Essa aqui é a informação que eu precisava ter dado a vocês nos vídeos anteriores. Mas eu acabava esquecendo, mano. Como assim? Mas é isso. Já trouxe aqui, mano. Espero que você tenha gostado. Esse aqui é meu método, mano. Pra ganhar dinheiro no car park. E eu já tô com 22 milhões, véi. E comprei o quê? Olha, agora o cara... Mano, eu tô patrão aqui no car park, véi. Então é isso. Se você gostou, vai deixando seu like. Vai se inscrevendo no canal, mano. Tamo junto, fala nóis e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.